Olá seja bem-vindo ao nosso canal Mega probabilidade aquele abração a tantas vezes que canal com a gente aí as amigas amigo forte abraço a todos você que tá chegando aí ser bem-vindo ao nosso canal se gostar de vida e se inscreva nessa aí de um ganhador né quem joga pelo canal é dentro do site da caixa né eu vejo grande tempo aí e já estamos aí próximo aí do concurso de 1550 né do concurso da Mega Sena e esse concurso agora né com o curso também esse concurso neste ano é da Mega vamos para a Mega da virada aí do concurso de 1550 e agora o concurso de 1549 né temos aí com 3 milhões vamos que vamos né também vou tá preparando lá uns fechar a metade da Mega Sena para tá apostando aí nos concursos né que vai e deixa a Mega da virada aí né fecha a metade tá apostando aí né e o que que vai vir aí né aí que vem sai faturando quadro aí uma quina Sena né e disposta tá bem assim quando todos nós aí né com o grande prêmio aí e também nessa batalha né firme e forte para nós chegar lá né e vamos chegar né e vamos aqui para nossa resenha aqui do concurso de 1548 e o resultado foi 9 15 23 25 29 30 dezena 25 acabou repetindo aí né acabou voltando com os anteriores e o nosso anteriores né e o nosso análise por coluna veio 3 dezena né 9 15 e 29 nos nossos palpites não vem nenhum né dá para um tempinho que não vem os dezenas aí né e só posso tá surpreendendo a gente aí deixe esse concurso que aí vem para Mega da virada aí né e dezenas atrasada acabou vindo mais a 29 mais uma né esse concurso não tá vindo nenhuma né tá indo basta dezenas concursos anteriores e olha isso aqui é a tabela da visão do concurso de 1548 resultado foi 9 15 23 25 29 30 a nossa o nosso próprio dinheiro não consegui pegar nenhum aqui né então tá vendo a visão e vamos lá na tabela da cena Oi olá esse que é a tabela da cena do concurso de 1548 28 o resultado foi 9 15 23 25 29 30 e o nosso pop é que não é conseguindo trazer não é dezena 15 é que eu tinha pegar essa dezena 15 a pegada lá que na horizontal e na de água no jogo nosso e vamos ver se mostrou mais dezenas aí nessa nova ficou evidente tá evidente próximo aqui do tia 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 29 ficou bastante evidente aqui né deixa algum falado aí né vamos aqui para 23 né 23 e ele tá mostrando aqui na de água não ó inclusive aqui vem três dezenas próximo né ó tinha colocado a 33 ó que acabou vindo aí dezena 30 né 25 23 30 o e 15 acima aqui ó vem quatro dezenas bem próximo ó é site perna só consegui pegar na dezena 15 ainda né aqui acima e nós conseguimos vir a 30 aqui 23 25 tá falando dela abaixo né o dia que ela tá mostrando mais aí o que não é diagonal e a 29 que mostrou na horizontal é bastante estimativa né o que não vai baixar né tem 45 dezenas só não só não ficou evidente mesmo a 9 né mas 29 15 a 30 também tá mostrando meio aqui né pegar 33 acabou vindo a dezena 30 que eu tava falando aí assim eu vou ver aqui na ____azinha 5 né 23 15 30 e 24 e o lá esse que é a tabela da chave do qualcos 248 resultado foi 9 15 23 25 29 30 e os nossos povos de conseguir trazer nenhuma né vamos ver se mostrou na tabela né eu gostei se a nova tá evidente e a nova não tá evidente eu te pegar lá mas mais evidente quando tem duas tá mesmo aí né a gente pegava 19 né mostra o próximo fica na sua escolher também na sua intuição né o e a já 29 aqui ficou bastante evidente né o horizontal vamos falar dela aí dezena 15 o que estava mostrando aqui na horizontal bem próximo também na 29 29 também mostrando na vertical 25 né mas a 15 a 29 tá bastante chamativo aí 23 23 a estrela tá mostrando na vertical mas não tá tão chamativo aí né mas tá mostrando né 24 a 25 e não tava falando aqui também aqui na vertical mas a 29 e aqui a gente não tem uma atenção e o meu dezena 25 vai repetindo né o meu dezena 29 né que tá falando dela 29 e aqui 30 ele não ficou evidente e vamos lá para o concurso 1549 né e olha esse que é o quadro da mega probabilidade do concurso 1549 o nosso concurso aí da mega sendo desse ano né aí vamos para a mega da virada aí né concurso 1550 e tá deixando bastante gera gente aí milionária né e possa ser de algum de nós aí também posso tá pegando a quadro aqui na cena eles possam tá abençoando nós todos aí aqui ó e vamos aqui né nosso palpite pessoal tá na 4 13 16 40 42 e 59 o nosso análise por coluna de 011 21 41 51 ou a dois temos a 12 32 42 o pessoal e 52 a três temos a três três a nosso povo pessoal 33 e 43 44 nosso povo pessoal 14 24 e 54 e quando assim temos assim 35 45 quando assistimos a 16 o pessoal e 26 36 56 7 17 27 47 o oitens a 8 18 58 e oitens a 18 18 58 e não temos a 19 39 59 nosso vídeo pessoal a 10 temos a 20 40 nosso pessoal 50 e 60 e descanso atrasado neste concurso acabou vindo mais um falecendo 29 e vamos para a 11 21 e 21 e essa 21 tá bastante atrasado aí né talvez ela possa tá vendo aí não nega da verdade aí né sabe né posso tá nos e deixando aí com boas pontuações né como aqui tem quatro atrasada 42 42 e 13 14 14 atrasada 54 atrasada 35 atrasada 16 atrasado 7 atrasada 18 atrasada 58 atrasada 40 atrasada 40 atrasada e 50 atrasada 16 atrasada 16 atrasada e desejar aquela boa sorte a todos nós aí né Deus abençoe nós aí o que você quer trabalhar na visão no concurso 1549 nosso ponto de a visão 19 na vertical 11 na diagonal 27 diagonal 34 na horizontal o e palpite 2 pegar 52 na diagonal 46 na diagonal E 35 35 na diagonal 48 Diagonal vertical Palpite 3 33 33 Diagonal 26 26 aqui na vertical Diagonal 53 53 Diagonal 12 Horizontal Palpite 4 Peguei a 37 Diagonal 41 41 Diagonal 42 Diagonal 56 Na horizontal 26 na diagonal 26 na diagonal 21 21 21 21 21 Diagonal 14 Diagonal 58 Deixa eu pegar aqui na vertical 26 Peguei a 32 Diagonal 44 44 na diagonal 22 Diagonal 45 Na horizontal E aí E aí Sorte aí A todos nós Aí Né Olá Esse aqui é a tabela da cena Do concurso 2549 59 nosso número de palpite na dezena 42, peguei na horizontal, 59, 59 peguei bem próximo dela aí né, horizontal 27, 27 na horizontal, 51, 51 na horizontal, diagonal, bem próximo da dezena, 59, novamente novamente, palpite 207, peguei aqui na horizontal, 24, 24 peguei aqui na horizontal, 13, 13 na horizontal, vertical, horizontal também novamente, próximo da 51, vertical, chamativa aí né, a 16, 16, deixa eu ver, peguei aqui na horizontal, mostrando aqui na vertical, palpite 3, peguei a 54, na horizontal, na diagonal, 32, aqui na horizontal, também na frente, 27, peguei ela aqui, também tá mostrando aqui na diagonal, 32, 2, 21, 21, 21 na diagonal também, próximo aí da 27, aqui na horizontal, também tá mostrando a 21, 31, 31, 35, 35, 35, 35, peguei ela aqui na horizontal, tá mostrando aqui na horizontal, tá mostrando aqui na 59, tá mostrando aqui, tá mostrando aqui na horizontal, tá mostrando aqui na horizontal, fica o soltero escuro da índice, é apenas o palpite né, você gosta de intuição, e vamos ver onde é que tá mostrando mais dezenas aí né, quer dizer na 17, 39, 48, 58, 34, 46, 53, 55, também próximo, a 17 também tá chamatiando aqui na vertical, aqui na 19, 29, só tá retornando aí né, trazendo o 28 já com o 28 saiu, 37, 37 ou 38 né, acabou vindo aí no concurso anterior né, também quer dizer 47, acabou vindo, repetindo 38 né, trazendo a dezena, 37 né, aqui mais tem 41, ou pode ser 57, pode tá retornando aí no concurso 2.547 né, só tá retornando também, próximo, aqui no concurso 2.547 né, e lá esse aqui é a tabela da chave de concurso de 1549, nosso primeiro palpite era 58, 58, se eu pegar aqui na horizontal, 39, 39 acima aqui na horizontal, 14, 14, 15 na horizontal, chamativa né, diagonal, vertical, 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 horizontal, 41, 42, vamos ver aqui no palpite 2, terminado 35, aqui na horizontal e diagonal, 41, 41 né, peguei lá, deixa eu ver, peguei lá aqui na diagonal, aqui na diagonal né, também coladinho também da 14, que vem na travela também da 14, peguei a 41, diagonal né, chamativa aí, e a 36, tem que ser aqui na horizontal né, e valpite 3, 3, 4, que eu também chamo atenção 2 de cartilho cercano 4 né, se fosse 54 também, ou 43, tem que ser aqui no próximo não tinha atenção né, ou pode ser o 40 também né, não tem 2, eu acho uma chamada aí, quando tem duas na mesma né, uma atenção né, pegou lá fazendo a 4 aí, e a 52, 52 eu peguei, peguei na horizontal, 47, 7 aqui na horizontal, fica um só, que eu vou ter escolhendo o nosso palpite né, a gente tá mostrando aí, temos aqui a 12, 42 né, mostrando aí, a 59, 19, mais é 21, 43, 24, 32, 30, então tá nosso palpite, 32 também, 28, 48, 54, vou passar uns 55 aqui na vertical, próximo a 59, 17, 18 ó, então próximo indicativo, vamos lá, mostrando aí na horizontal, 23, tá tentando novamente aí né, agradecer também a todos que até agora, no finalzinho do vídeo com a gente aí né, as amigas e amigas, estão sempre firme e forte aí né, já tomou essa batalha já uns 3 a 4 anos né, já tivemos umas duas pontuações aí né, tivemos uns grandes, foi um grande prêmio né, mas aí tem que agradecer tudo que a gente recebe né, tivemos uma quadra né, isso aí, posso ter um aqui, uma cena né, e vamos focar nisso aí né, pensamento positivo né, atrás boas energias, tô aí tudo focado né, corrente aí de energias forte né, e vamos em busca desse prêmio aí né, que vai vir mais aí, vai vir um grande prêmio aí né, da mega da virada, vamos focar aí né, só pode ser nesse concurso agora ou pode ser nesse da mega da virada né, ou no provavelmente mais para frente né, então focando aí né, persistência né, e vamos chegar lá, e vou ficando por aqui, um abração a todos né, e logo logo vou estar trazendo aí né, estava lá igual, não sei o concurso de concurso agora né, isso aí eu vou estar preparando lá né, então é esse que vai estar trazendo aí né, mega da virada né, também vou estar trazendo os palpites também né, fechamento lá que eu falei no início aí do vídeo né, fechamento lá que tem uns prêmios lá né, vou estar colocando aí o que que vai vir lá né, isso aí né, vou ficando por aqui, um abração a todos, e depois eu vou estar colocando lá né, não sei se vou estar colocando junto com a arte tabela ou no vídeo separado né, e aí no finalzinho do vídeo eu estar colocando né, o vídeo que eu posto aí para a mega da virada, isso aí né, vou ficando por aqui, um abração a todos e valeu! E aí